Leandro Mucoca tem 40 anos e pedala profissionalmente a 8. Ele participa de competições em todo o Brasil e atualmente é o segundo no ranking goiano de ciclismo. Mas nem sempre foi um exemplo. Ele já foi sedentário, esteve acima do peso e com vários problemas de saúde. Até que apresentaram o ciclismo a ele. Foi amor a primeira pedalada. A tendência do esporte é só reunir família, trazer saúde, benefícios para todo mundo, para o corpo e natureza. O esporte que nós praticamos é o mountain bike, você está ligado direto à natureza, que eu acho super importante. Essa mesma paixão é compartilhada pelo Rafael, que há 3 anos trocou a bola pelo pedal e fundou o grupo Pedal Locomotiva em Goianira. Os ciclistas do município estão contentes em saber que toda a comunidade estará junto deles. Primeira vez no bora de bike? Primeira vez no bora de bike. Como é que está a expectativa? Muito grande, ansioso para caramba. Um evento que tem tudo para ser excelente. Pela minha primeira vez, mas já ouvi falar das outras vezes que teve e só escutei coisas boas. A prefeitura de Goianira está empenhada em oferecer um evento com segurança para todos os participantes. O corpo de bombeiro vai estar aqui nos auxiliando, a polícia militar, a secretaria de saúde vai montar uma tenda para poder dar atendimento para quem quiser, filho e pressão. Enfim, nós vamos fazer um evento grande para poder voltar a trazer essa tradição da comunidade gostar de trazer a sua família para o lago, para poder andar de bicicleta. Não só aqui, mas na cidade como um todo. Está chegando a hora, a estrutura está sendo montada aqui na cidade de Goianira e se você ainda não fez a sua inscrição para o bora de bike, ainda dá tempo. As inscrições vão até sábado no site www.boradebike.com.br. Meu amigo, aqui onde eu estou, no próximo domingo, a partir das 7h30 da manhã, vai ser a concentração dos inscritos. E a partir das 8h30, todos os ciclistas vão sair Goianira fora. E se você aí de casa quer participar e não tem uma bicicleta, pegue uma emprestada e quem sabe aqui você pode ganhar uma, porque serão sorteadas seis bicicletas pela loja Fernando Bicicletas. Uma empresa parceira do ciclista, que vai dar o suporte técnico durante o trajeto, socorrendo os participantes que tiverem algum problema com suas bicicletas. E se depender da Unimed Goiânia, nenhum participante vai passar sede, pois vai ter pontos de hidratação para os ciclistas ao longo de todo o percurso. Um evento desse é para trazer incentivo para as pessoas andarem mais de bicicleta e tenham uma vida mais saudável. Os primeiros 500 inscritos ganharão kit com mochila, camiseta e squeeze. O evento é de graça e todos podem participar. Está sendo montada toda a estrutura, teremos todo o aparato para poder fazer um grande evento na nossa cidade no próximo domingo. Se liga na dica de quem teve a vida transformada pela bike e participe. Então todo mundo está com sobre o pezinho, que está com aquela preguicinha, vamos embora, vamos embora de bike, vem para Goiânia, vamos começar domingo, vamos dar a partida inicial aí, vamos embora, vamos todo mundo para o mountain bike, para o ciclismo, para o esporte. Esporte é vida, esporte é paz, esporte é saúde. É bora de bike. Bora de bike.